Música Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 27 a 32 Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria Jesus lhe disse segue-me Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu os que são sadios não precisam de médico Mas sim os que estão doentes Eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores para a conversão O Senhor veio chamar a conversão E uma das expressões da conversão Ou o conteúdo principal da conversão digamos assim É que ela passa pela experiência da misericórdia e do perdão que vem de Deus O Senhor convida mas não se trata apenas de um chamado A uma decisão da minha cabeça, do meu coração Mas de uma presença salvadora de Deus Que vem ao meu encontro, que perdoa, restaura, recupera, transforma a vida das pessoas Mas a autêntica conversão está sempre ligada A uma outra manifestação A alegria Uma pessoa que se diz convertida mas se mantém na tristeza No fechamento, na cara fechada Não testemunha autenticamente essa conversão A experiência dos discípulos de Jesus A experiência de Mateus ou Levi Que se converte Traz uma manifestação exuberante Quer fazer festa, quer conversar, comer, beber Comemorar Só que muita gente fica desconfiada E acha que o convertido tem que ser uma pessoa de cara fechada Por isso alguém já disse Um santo triste é um triste santo A santidade, a conversão Traz consigo alegria Traz consigo gosto pela vida Traz consigo vontade de estar com as outras pessoas Desejo Nesse sábado depois das cinzas Que todos nós empreendamos sim Este caminho quaresmal De muita conversão Muita mudança de vida E muita alegria Alegria da misericórdia E da reconciliação Palavra de vida eterna Muita mudança de vida